Boa tarde, amigos e amigas do Portal Miradouro e do Portal TV. Estamos aqui na entrada de Miradouro, no conjunto paisagístico Itamar Ferreira, onde a gestão 2021-2024 da Prefeitura Municipal de Miradouro apresenta à população o seu novo layout dos veículos da frota do município. Boa noite, estamos na Praça de Miradouro, aqui na Praça Santa Rita, onde a gestão 2021-2024 está apresentando a toda a população o seu novo layout da frota de veículos municipal. Vamos falar inicialmente com o deputado Braulio Braz. Deputado, boa noite, obrigado pela presença. Qual o sentimento do senhor nestaque hoje em Miradouro, proporcionando à cidade o novo layout e a entrega de veículos a essa gestão 2021-2024? Boa noite, gostaria de cumprimentar todos os miradourenses, esse povo amigo, hospitaleiro, que nos recebe sempre com muito carinho. Cumprimentar o prefeito Crovas, o Rogério, o vice-prefeito, os vereadores, o secretariado do prefeito, que é muito bom. E dizer que estou muito feliz de ver que apenas nove meses de mandato já fazemos a diferença aqui em Miradouro. O Globo investiu bastante já e a prefeitura está muito organizada financeiramente, economicamente. Nós temos um futuro lindo pela frente. Isso é meu pensamento, a minha confiança nessa gestão em Miradouro. E no meu caso específico, eu e o Douro Wilson, que é meu companheiro que está aqui do meu lado, nós vamos nos preocupar sempre em mandar muitos recursos de investimento para o Miradouro. Porque aqui é um lugar que o prefeito usa o dinheiro com muito rigor, com muito proveito em prol da sociedade miradourense. Nós estamos aqui para ajudar na infraestrutura, para que Miradouro avance ainda mais. Miradouro é uma linda cidade, está de muito boa e vai melhorar ainda mais, Deus quiser. Com o trabalho do Clóvis, Rogério e toda a sua equipe. E nós, deputados, eu, o embriado com todo o Wilson Batista, para ajudar o Miradouro, nós temos o dever de cumprir o compromisso nosso que é ajudar o Miradouro. Deputado Braulio Braz, sinta-se em casa, muito obrigado. Deputado Wilson Batista, boa noite, prazer em receber o senhor aqui. Como o senhor vê esse movimento no dia de hoje, a entrega do layout da nova frota da prefeitura, gestão 2021-2024. E como o senhor se sente? Pra mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje em Miradouro. É uma cidade que eu venho com muita frequência. E tenho absoluta convicção que hoje estamos aqui festejando, celebrando uma boa política. Uma política de renovação, uma política capitaneada aqui pelo nosso amigo Clóvis, junto com o Rogério, todos os vereadores e secretários. Realmente dá uma satisfação imensa a gente caminhar aqui hoje na cidade de Miradouro e ver a satisfação estampada na cara e na retina de cada pessoa. A alegria de uma administração responsável, de uma administração com seriedade, de uma administração pensando na qualidade de vida das pessoas. E pra mim é um dia muito feliz por fazer parte hoje aqui, junto com o Braulio Braz, dessa alegria que as pessoas estão vivenciando aqui dentro de Miradouro, com o trabalho do Clóvis e do Rogério. Passamos por aí a satisfação do Clóvis em mostrar pra nós as obras que estão sendo realizadas, os calçamentos, obras bem feitas, obras realmente necessárias, que fazem a diferença na vida de quem está ali convivendo com essa mudança. E hoje, com essa frota de carros novos, eu tenho certeza que isso é um dos passos iniciais do Clóvis e tem muito mais a fazer por Miradouro. Nós vamos poder ajudar Miradouro porque temos a certeza de que todo recurso que chega aqui em Miradouro está sendo muito bem aproveitado, está mudando a vida das pessoas. Parabéns, Clóvis, parabéns ao Braulio Braz, parabéns ao Rogério, a todos os vereadores, parabéns a todos vocês que estão convivendo com esse momento histórico aqui em Miradouro. E pode contar com o nosso trabalho como médico no Hospital São Paulo, como deputado estadual. E a gente sabe que não basta apenas ajudar os nossos hospitais públicos, temos também que ser parceiro dos municípios, atender as demandas dos municípios, trazer recursos para os municípios, porque é aqui que as pessoas vivem no dia a dia, depende de uma escola pública, depende de um atendimento na saúde, depende de obra de infraestrutura, depende de veículos, depende de uma série de coisas. E nós temos a nossa obrigação como deputado e como representante da região de ser parceiro dessa administração que está dando um ótimo resultado. Ao lado do vice-prefeito de Miradouro, Rogério Montezano. Rogério, como você vê esse dia histórico hoje da administração, em tão pouco tempo, nove meses de gestão, e nós já vemos o desenvolvimento estampado na cara do município. Boa noite para todos. Isso é para completar o nosso compromisso da campanha. Saúde e estradas. Já foram patrulhados mais de mil quilômetros de estrada. A ponte lá dos Gomes, reivindicação antiga da comunidade. E hoje, com esses novos carros, poderemos prestar um serviço cada vez melhor para toda a população. Ou seja, valorizar a vida. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado ao vice-prefeito Rogério Montezano. Vamos falar com a secretária municipal de educação, Rosane Valentim. Rosane, boa noite. Como você se sente hoje recebendo das mãos do deputado estadual Wilson Batista a chave do seu veículo para a secretaria municipal de educação e como você vê a evolução do seu setor, a educação, nessa gestão, em tão pouco tempo? Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje recebo essa chave, deputado. A secretaria de educação de Miradouro merecia um carro desse para facilitar o nosso trabalho, pois temos muitas escolas na zona rural. São oito escolas que precisam da nossa assessoria, do nosso acompanhamento. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Prefeito Clóvis Botelho, em nove meses de governo, a gestão 2021-2024 já realizou historicamente mudanças que dificilmente alguma gestão antes fez. Como hoje o senhor se sente ao lado do Rogério Montezano, vice-deputado Wilson Batista, deputado Braulio Braz, toda a população na praça, todos os servidores, como que o senhor está sentindo no dia de hoje a sua felicidade em poder propiciar, através da nova frota de veículos, do layout, esse momento tão importante para Miradouro? Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do nosso deputado Braulio Braz, a presença do doutor Wilson, a presença de todos os vereadores, secretários que aqui presentes estão. Eu vou dizer para você, eu sou um cara honrado em ter essas duas pessoas ao meu lado, o Braulio Braz e o doutor Wilson, eu tenho certeza que eles vão me ajudar a governar o município de Miradouro. A cada dia vai ser melhor para o povo de Miradouro, que eu tenho certeza que eu confio no Braulio e confio no doutor Wilson. E tenho certeza que eles vão me ajudar a lutar pelo Miradouro. Por enquanto, eu comecei só a trabalhar, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais para o Miradouro. Miradouro merece. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, eu peguei o Miradouro com exame. Sabe quantos exame que eu tenho hoje, doutor Wilson, que é o médico? Eu não tenho 10 exames para me fazer. A gestão passada tinha 500. Olha para você ver a diferença que faz da administração. A minha saúde hoje, eu tenho 71 mil atendidos já, mais 7 de uma outra, eu fiz 41 mil atendimentos. Eu já fiz mais de 80, encerrou agora esse mês. Pensa bem, ainda falta 4 meses para terminar o ano. Eu devo passar dos 100 mil atendimentos. Quer dizer, isso é uma honra muito grande para a gente, doutor Wilson. O trabalho está mostrando que o nosso trabalho está sendo um trabalho sério. Entendeu? Eu queria agradecer a todos os presentes. Agradecer o prefeito de Vieiras, o prefeito de São Francisco, que é o Alas, o Ricardinho de Vieiras. Muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe todos os motoristas que estão presentes aqui. Que Deus abençoe a todos nós, que nós vamos para casa com fé em Deus e saúde para todos nós. Falou? Muito obrigado. Eu queria que o Braulo me entregasse essa chave, que foi adquirida com o maior orgulho do mundo. Eu andava num golzinho mil. Ele mesmo falou, não, você tem que comprar um carro para você, mas tu tem a hora de comprar. Entendeu? E tem um outro carro que eu quero que o doutor Wilson entregue para a secretária da Educação. Tá jóia? Nesse momento, o deputado Braulio Brás irá entregar as chaves do veículo ao senhor prefeito Clóvis da Silva Botelho no momento histórico, nessa sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Nesse dia histórico, sexta-feira, 1º de outubro, estamos com o vereador, vice-presidente da Câmara, Jorge de Sousa Andrade, o Miolo. Jorge, qual a sua sensação de estar participando aqui ao lado do prefeito Clóvis Botelho desse dia tão importante para Miradouro? Pessoal, boa dia a todos e a todas. Em nome da Câmara de Vereadores de Miradouro, eu quero parabenizar o Clóvis e o Rogério pelo trabalho que vem fazendo em Miradouro. É um trabalho de primeira qualidade, na saúde, na educação, nas estradas. E agradecer ao deputado Braulio Brás e o seu batista pelos carros que doou ao município de Miradouro, que vai ser muito útil para todos nós, a população em geral. Parabéns ao Clóvis, Rogério, estamos juntos. Estamos juntos para trabalhar em prol do povo de Miradouro. O povo merece, merece muito. Parabéns a todos e uma boa noite. Boa noite a todos e a todas. Me sinto muito honrado de estar aqui junto com o prefeito Clóvis, com o vice Rogério, para entregar mais essa nova conquista para o município. E parabenizo a administração por, em tão pouco tempo, estar fazendo o que vem fazendo. Novas conquistas, realizações na saúde, nas estradas. Então, deixo aqui os meus parabéns. E me sinto honrado de estar junto aqui nesse momento histórico do município. Meu muito obrigado. Eu já tenho acompanhado o Clóvis desde o início da sua gestão, pelo trabalho que ele tem feito. E a gente vê a diferença da cidade quando a pessoa chega e quer fazer a diferença. Eu parabenizo aí o Clóvis, Rogério, aos deputados Wilson Batista e Braulio Braz, que tem aqui acompanhado essa gestão também. A gente vê a dificuldade que é quando a gente entra para a gestão pública. Né, Clóvis? A gente vê que a coisa não é do jeito que a gente está acostumado a fazer no mundo privado. Que a gente pega e resolve na mesma hora. A administração pública, ela é um pouco morosa, burocrática. E o Clóvis vem, né, cada vez mais, vamos falar assim, descobrindo o Miradouro, trazendo novas conquistas. A gente vê aí o trabalho dele na zona rural, nas estradas. Hoje, entregando essa frota nova, né, para a saúde do município. Isso é muito importante, porque é o desenvolvimento do lugar. E a gente, quando fala no desenvolvimento do município, a gente tem que pensar também no desenvolvimento da região, visto o Ricardinho estar aqui, Vieiras, também lavar em boas mãos pelo trabalho que ele está emprestando. Então, isso engrandece a nossa região, fazendo com que o desenvolvimento venha até nós, melhorando cada vez mais, não só o município Miradouro, Vieiras, mas São Francisco, Pé Adorada, toda a nossa região favorecendo assim e levando o nome da nossa região a nível nacional também. Parabéns, Clóvis, pelo trabalho, Rogério, aos deputados aí pelo apoio e a todos vocês, meu boa noite.